Eu tô com Bet, eu tô com Bet, eu tô Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Olha a Bet aí, gente! Eu tô com Bet, eu tô com Bet, eu tô Eu tô com Bet, seja pro que for Porque ela sempre defendeu o povo E por esse povo sempre teve amor Eu tô com Bet, eu tô com Bet, eu tô Uma mulher guerreira, uma mulher direita Esse nome bate forte no meu coração É Bet, saão, pra prefeita Esse nome bate forte no meu coração É Bet, saão, pra prefeita Ela tá com Lula, ela tá com Dilma E o doutor Simbal vai ajudar também É experiente, provou que é competente Ela é valente, isso ela é Agora a Catanduba tá querendo mais Catanduba sabendo que ela é capaz Por isso gosta dela Por isso bate palma pra essa mulher Agora a Catanduba tá querendo mais Catanduba sabendo que ela é capaz Por isso gosta dela Por isso bate palma pra essa mulher Eu tô com Bet, eu tô com Bet, eu tô Eu tô com Bet, seja pro que for Porque ela sempre defendeu o povo E por esse povo sempre teve amor Eu tô, eu tô com Bet, tô com Bet, eu tô Com uma mulher guerreira, uma mulher direita Esse nome bate forte no meu coração É Bet Saão pra prefeita Esse nome bate forte no meu coração É Bet Saão pra prefeita Bet Bet Saúde